Me veja de um jeito que eu quero 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 Não importe o tempo que passe O que eu mais quero é ficar junto com você Quero, você sabe o que eu quero Você sabe que até em Marte meu amor por você vai ecoar Você sabe Você sabe bem Você sabe Você sabe bem Ninguém mais vai fazer Ninguém jamais vai entender Ninguém jamais vão decifrar Ninguém jamais vai lapidar Rosas eu te dei pra você Rosas, flores, encantei quando olhei Aquele olhar de pedona Com aquele jeitinho de mocinha Na cama Faz pambaioca Minha socinha Para Repara Para Repara Sembra Ninguém mais vai Obrigado.